Você conhece o termo psiquiatria do estilo de vida? Esse termo foi proposto pelo psiquiatra Douglas Nordmash em 2019, foi publicado na Frontiers in Psychiatry, num editorial super bacana, e está cada vez mais claro que o estilo de vida e as doenças mentais andam cada vez mais associadas. Eu quero dividir um pouco do que eu tenho lido sobre esse assunto com vocês. Então, atividade física, alimentação e sono são três dos principais pilares da medicina do estilo de vida. E esses três, eles são considerados essenciais para a saúde humana, tanto para o corpo quanto para a mente. Existem outros fatores que são fundamentais, claro, como o manejo de estresse, o excesso, por exemplo, de mídias digitais, o tipo de controle que é feito, o contato com a natureza. E esses outros fatores também vêm ganhando bastante espaço quando a gente fala de transtornos psiquiátricos. O papel da atividade física na psiquiatria, ele é muito bem pesquisado, mostrando que o exercício, ele pode ajudar, sim, tanto na prevenção quanto no controle de múltiplos sintomas, tá? Então, as diretrizes internacionais recentes recomendam o exercício como uma intervenção adjuvante. E tal como a atividade física, a alimentação, também é central. O impacto da alimentação e do padrão dietético também está muito associado a questões relacionadas mais à depressão. Então, um ponto que é interessante destacar aqui em relação à alimentação é que uma alimentação à base de vegetais e, principalmente, anti-inflamatória, ou seja, rica em grãos, em sementes, em castanhas, em feijões, grãos integrais, tem uma relação direta, uma relação indireta com a presença dos sintomas. Então, esse potencial inflamatório da dieta é um caminho para gerar mais sintomas depressivos. Então, uma dieta menos inflamatória, mais anti-inflamatória, com mais polifenóis e compostos bioativos, pode estar protegendo esses indivíduos. Da mesma forma, os distúrbios do sono também parecem apresentar associações muito bem descritas, até mesmo como um fator causal, como consequências de problemas de saúde mental. Então, interagem, claro, o sono interage com a alimentação, que interage com o próprio exercício físico. E também acabou de ser publicado um artigo, agora em 2020, em outubro de 2020, na World Psychiatry, um artigo examinando como a atividade física, o sono, a alimentação e o fumo, o tabagismo, impactam o risco e os resultados no tratamento de pacientes com transtornos mentais, incluindo no estudo depressão, ansiedade, transtornos relacionados ao estresse, esquizofrenia, transtorno bipolar e transtornos de falta de atenção, de déficit de atenção e hiperatividade. Nesse estudo, foi observado que a atividade física pode ser utilizada na prevenção primária e no tratamento clínico de um espectro de transtornos mentais e que o tabagismo é um fator causal no início da doença mental e que a dieta deve ser melhor abordada quando a gente fala de saúde mental e o sono insatisfatório também é fator de risco. Então, é mais um estudo mostrando esses pontos que eu já tinha levantado. Então, a psiquiatria do estilo de vida é um campo que tem crescido rapidamente, cada vez tem mais abordagens intervencionistas com potencial de autogestão de saúde mental e também de geração de bem-estar. Então, eu pontuo aqui, puxando a sardinha para os temas que eu super estudo e que eu pratico, tanto mindfulness, a prática de mindfulness que foi proposta há anos atrás no Oriente, é uma prática de uma meditação que vem do Budismo e que ela foi ocidentalizada pelo médico John Kabat-Zinn e aqui no canal tem vários vídeos sobre mindfulness que vocês podem buscar. Tanto mindfulness quanto a yoga e técnicas de respiração, terapias corporais, são técnicas que podem estar trabalhando sendo consideradas importantes nesse manejo do estresse e com uma ação mais ampla na psiquiatria do estilo de vida. Claro que precisa de mais ensaios clínicos randomizados, que essas informações estejam presentes em diretrizes, mas a gente tem que cada vez mais ter esse olhar para o estilo de vida, seja nas doenças mentais, como agora eu trago no vídeo, seja nas doenças cardiometabólicas que a gente já vem falando aqui no canal já há alguns anos. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tem alguém que precisa assistir esse vídeo, marca essa pessoa aqui, que pode ser uma forma de a gente estar divulgando essa nova área do conhecimento, onde os especialistas na medicina do estilo de vida podem estar dando suporte nessa mudança de hábitos e com isso melhorando os sinais e sintomas de doenças, de transtornos mentais. Tá bom? É isso, gente. Até semana que vem com mais um vídeo de alimentação, nutrição e saúde. Não deixe, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, clica no sininho para você ser notificado dos próximos vídeos e divulga o canal. É sempre importante a gente estar aqui trazendo a nutrição baseada em evidência, a medicina baseada em evidência, onde a gente une não só a literatura, como eu trago aqui para vocês, com a prática clínica, com o raciocínio clínico. Tá bom? Então até semana que vem, pessoal. Tchau. 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 Tchau.